Mas um importante passo foi dado para a melhoria da prestação jurisdicional no Estado nesta segunda-feira. Após um ano de muita mobilização da Ordem Gaúcha, o órgão especial do TJRS aprovou a elevação de entrância de intermediária para a final de 11 comarcas. O presidente da OAB do Rio Grande do Sul destacou o empenho das subseções que engajaram as comunidades, resultando nessa importante conquista para a advocacia e para a cidadania. Uma grande e efetiva mobilização da OAB do Rio Grande do Sul, iniciando pelos nossos presidentes de subseções, que exerceram o seu papel de liderança da sociedade civil, trouxeram as comitivas para a Corregedoria Geral de Justiça. E eu, representando a OAB do Rio Grande do Sul, acompanhei todas as comitivas na Corregedoria Geral de Justiça. Este trabalho da OAB do Rio Grande do Sul culmina hoje com a decisão do órgão especial aprovando, por unanimidade, a elevação de 11 comarcas de entrância intermediária para a final. Isso significará melhores condições de trabalho para a advocacia e uma melhor prestação jurisdicional para o cidadão. Agora, vamos nos mobilizar para a última etapa, que é a aprovação na Assembleia Legislativa. Durante a sessão de julgamento, o presidente Lamáquia realizou a sustentação oral, destacando o trabalho conjunto no encaminhamento do pleito e o diálogo com o judiciário. Pugno, em nome da OAB do Rio Grande do Sul e de cada um dos 11 presidentes das subseções aqui presentes, pela aprovação da elevação de entrância das 11 comarcas em análise, o que significará um ganho relevante para a advocacia, para a magistratura, para o Ministério Público, para a Defensoria, para o Sistema de Segurança Pública e, assim, para toda a cidadania deste Natal final do Serviço Judiciário. Muito obrigado. Foi aprovada a elevação de entrância das comarcas de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Gravataí, Bagé, Uruguaiana, Santo Ângelo, Erechim, Santa Cruz do Sul, Rio Grande e Viamão. Os presidentes das 11 subseções acompanharam a sessão. Esse trabalho de aproximação da OAB com a Corregedoria, com o Tribunal de Justiça, com o Judiciário em geral, tem trazido frutos positivos, frutos que auxiliam a população e a comunidade e esse aqui é um dos reflexos desse trabalho conjunto. São Leopoldo é uma, por ser entrância intermediária, é uma comarca de passagem. Então, assim, isso facilitará e os nossos juízes e os nossos servidores irão ficar mais em São Leopoldo até o final da carreira. Eu acho que isso é importante para a sociedade, para a cidadania e para o jurisdicionado. Canoas vem tentando há muitos anos mudar de entrância, passar para a entrância final. Então, esse movimento que foi feito, liderado pelo nosso presidente, foi de suma importância. Inclusive, os magistrados e promotores de Canoas também entraram em contato com a OAB, pedindo esse apoio. Com a elevação da entrância, acreditamos que os juízes permanecerão na comarca e trarão uma continuidade para a prestação jurisdicional. E assim como é uma forma de evidenciar o crescimento da cidade de Gravataí. Foi um processo muito bem combinado e capitaneado pelo doutor Leonardo da Máquia, onde a gente teve várias reuniões com a administração do Tribunal de Justiça. A comunidade de Viamão também se mobilizou para esse ato. Então, hoje é o ápice da gente conseguir transformar Viamão de intermediário para final, o que vai significar uma melhora, uma qualidade melhor na prestação jurisdicional. Foi uma luta de anos, que não é só dessa gestão, mas passou pelo doutor Manuel, passou pelo Francisco, foi uma luta também do Everton, do André. E agora chegou nesse momento, quis Deus que fosse no meu mandado. É um sonho da comarca, da elevação de anos. A gente trouxe essa demanda, então, para o presidente Lamarck em setembro do ano passado, junto com outras demandas envolvendo o Poder Judiciário de Santa Cruz do Sul. Então, nossa subseção de Santa Cruz trouxe essa demanda, junto com demandas que vão facilitar o atendimento da nossa comarca, principalmente a questão, tendo a entrância final, várias especializadas, questões como a vara empresarial, que a gente já vem pleiteando há algum tempo. Esse julgamento é esperado por Ereixim há muitos anos. Desde quando ocorreu a outra elevação, Ereixim já buscava ser incluído nessa elevação. Não foi possível naquele momento, mas agora chegou a hora. Foi um momento muito importante, julgamento histórico, que vai fazer com que Ereixim se torne, então, terceiro em trance. Essa é uma luta histórica, eu diria, em especial da subseção de Uruguaiana, mas de várias outras comarcas também, que vem sendo muito bem capitaneada pelo presidente Leonardo Lamarck para compilar todas as demandas, todas as necessidades das inúmeras subseções envolvidas. É muito importante para a Bagé a elevação da entrância para a final. Primeiro porque, por ser uma comarca do interior, nós temos grande dificuldade em os juízes permanecerem na comarca. Nós entendemos que a elevação para a entrância final fará com que mais juízes tenham opção para permanecer em Bagé até a sua aposentadoria para a progressão de carreira. Foi um processo de demanda dos advogados da OAB de Santo Ângelo, que entenderam que a elevação de entrância para Santo Ângelo nos permitiria que os juízes, em final de carreira próxima à aposentadoria, acabam saindo da comarca para vir para centros maiores que já têm entrância elevada. Legenda Adriana Zanotto